Oi galera, falaram que eu deveria ter mostrado a reação de Gui quando ele viu isso aqui naquele dia que eu postei o vídeo Só que ele não viu ainda, gente, ele nem sabe, eu nem mandei foto, ele não sabe nada ainda Então eu vou gravar hoje aqui, só que eu acho que ele vai agir normalmente porque ele não é muito de... Não, ele não é muito assim de reagir assim, tão... Ai gente, essa mão aqui, daqui a pouco vocês vão falar, né, que mão é essa aqui fazendo isso Mas tipo, eu acho que ele vai agir normalmente, porque uma vez eu fiz surpresa pra ele e ele ficou todo parado, assim, espantado Mas eu pensei até que ele não tinha gostado uma vez que eu fiz a surpresa pra ele Só que ele gostou, só que ele não fez tanto alvoroço e tá Mas eu vou mostrar a reação dele, tá? Vou botar o celular aqui Não tem como esconder muito bem o celular não, mas o celular vai ficar aqui Ele vai... Eu já vi Já vi nada aí Gente, aproveitando que esse vídeo ficou muito curto A gente vamos mandar beijo pra vocês No próximo vídeo vai ter beijo também Gabi Tavares Manda beijo Um beijo Gabi Tavares Ele tá com vergonha Um beijo Miquinha Agatha Beijo Miquinha Agatha Agora é difícil pra você, amor Nem eu sei falar isso aqui Táê Táê YouTube Não, não, não T-A-E E onde é vim Beijo Deixa eu ver se eu consigo T-A-E 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 E onde é vim Tadinha gente Ela pediu só um beijo Beijo di in Yojgo y erhö Eu tô rindo de linda do nome não Tadinha, ela comenta todos os meus vídeos. E agora? Eu estou rindo porque eles falam muito engraçado. É. Vanuzia Sampaio. Vanuzia Sampaio. Beijo. Um beijo, Vanuzia. Nina Laura. Beijo, Nina Laura. Um beijo, Nina. Um beijo, Nina Laura. Fane Paixão. Um beijo, Fane. Beijo, Fane. Ana Vitória. Ana Vitória, beijo. Beijo. Amor, que isso? Não pode. Tira isso. Não pode. Merda. Lavínia Oliveira. Lavínia Oliveira. Bebea. Beijo. Beijo, Lavínia. Beijo, Lavínia. Thaís Matos. Beijo, Thaís Matos. Um beijo, querida. É. Adri Domestiano. Um beijo, Adri. Um beijo, Adri. Sabrina, Eli, Eric. Sabrina, Eli, Eric. Beijo, Sabrina. Sabrina. Sabrina, Eli, Eric. Eli, Eric. Tem que dar um beijo, Sabrina, Eli, Eric. Ah, muito difícil, amor. Um beijo, Sabrina e Eric. Beijo, Sabrina. Vivi Silva. Beijo, Vivi Silva. Tem que olhar pra lá, ó. Beijo, Vivi Silva. Não precisa gritar com ela, não, amor. Não precisa gritar. Ela não fez nada pra você gritar. Ah, amor. Gente, vamos terminar aqui agora, tá? Outro dia a gente manda mais beijo. E a gente vai mandar beijo pra... Aline Souza. Beijo, Aline Souza. Beijo, Aline. Beijo, Aline. Tchau. Tchau. Manda beijo pra minha prima, Laís. Tchau, Laís. Beijo. Tchau, amor. Tchau, Laís. Beijo. Tchau, Laís. Tchau, galera, né? Porque a gente tá dando tchau. Tchau. Um beijo, galera. Outro dia a gente manda mais beijo, tá bom? Tá bom. Beijo. Tchau, tchau.